Sobremesa para seu natal gastando menos de 10 reais, super linda e deliciosa. Em um recipiente vamos começar adicionando um pacote de latina no sabor da sua preferência, aqui estou utilizando de maracujá, em seguida adicionar 250ml de água quente, vamos misturar tudo isso muito bem. Em seguida agora vamos adicionar 200g de creme de leite e misturar tudo novamente. Vamos deixar ao lado, agora em uma forma, vou untar com um pouco de óleo. E em seguida é só adicionar toda a nossa gelatina. Feito isso vamos levar à geladeira e deixar até gelar, se tiver com pressa leve ao congelador. Em outro recipiente agora vamos adicionar mais um pacote de latina, aqui estou utilizando de morango, mais 250ml de água quente, vamos misturar tudo novamente. E em seguida vamos adicionar 200g de leite condensado. Vamos voltar a misturar. Agora com a nossa primeira parte da gelatina já dura, é só a gente pegar e vamos despejar por cima. E é levar à geladeira novamente até endurecer. Em outro recipiente agora adicione um pacote de latina, aqui estou utilizando tutti frutti, 200ml de água quente e 200ml de água gelada. Misture bem. E após misturar é só a gente pegar e despejar por cima da nossa gelatina que já dura. Pessoal, essa gelatina vai ficar incrível, super rápida, fácil e deliciosa. E para seu natal vai surpreender todo mundo. Assim que a gente levar à geladeira e endurecer, é só a gente virar em um prato bonito. E olha só pessoal, como essa sobremesa fica incrível. Faço na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. Super rápida, fácil e econômica. E olha só pessoal, como essas cores combinam e o sabor fica maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! Pobre na Cozinha. Música Legenda por Sônia Ruberti